Música Deputados são empossados para mais uma legislatura, eleito novo presidente da Assembleia Legislativa, definido também os deputados que compõem a mesa diretora. Hoje é 3 de fevereiro e a primeira hora já está começando. Música Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje falando sobre a nova legislatura 2023-2027. 24 parlamentares foram reeleitos e 11 assumem pela primeira vez uma cadeira no parlamento. As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento, feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida, com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O Parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no Parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campagnolo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. E a quarta-feira foi bem movimentada aqui no Parlamento. É que foi realizada a sessão preparatória solene de posse dos deputados estaduais e a instalação da vigésima legislatura. Confira todos os detalhes na reportagem. A sessão solene de posse dos 40 deputados estaduais eleitos foi realizada na sede do Parlamento catarinense, em Florianópolis. A cerimônia foi prestigiada por um grande público, que lotou o hall e as galerias da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira foi quem presidiu a sessão, por ser o parlamentar com mais idade entre os de maior número de legislaturas. Nunca é demais lembrar a cada um e a cada uma de nós que nós parlamentares estamos aqui por vontade soberana do povo catarinense. Por isso, somos legítimos representantes de um valor universal, a democracia. O mandato dos 40 deputados é de 4 anos e vai de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2027. Entre os eleitos, 16 vão assumir pela primeira vez e 24 foram reeleitos. A deputada Ana Campagnolo, que vai exercer o segundo mandato no Parlamento, foi quem recebeu mais votos entre todos os empossados. Tenho certeza que a Assembleia vai continuar sendo a melhor Assembleia do Brasil. Santa Catarina já é o melhor estado e a Assembleia com certeza vai manter esse título. Com harmonia também no diálogo com os outros poderes, a Assembleia Legislativa está se articulando muito bem na conversa, no contato com o governador do estado. Estamos muito contentes com esse resultado no nosso estado e esperamos que essas boas expectativas se consagrem nesses próximos quatro anos. Durante a cerimônia, os deputados eleitos assinaram o termo de posse e prometeram manter, defender e cumprir a Constituição Brasileira e a de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo, que acompanhou toda a cerimônia, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Parlamento e da relação dos deputados com o Executivo. Conheço a totalidade dos deputados, já fui deputado estadual por quatro mandatos, já fui presidente dessa casa, então a gente sabe como é que se conversa, como é que se faz o trato político. É uma casa aqui de conversa, é uma casa de leis, é uma casa importante para ser parceira, cada um cumprindo com o seu papel dentro do que manda a Constituição, cada um cumprindo o seu papel e cada um sabe perfeitamente qual é o seu papel para cumprir. Bom, na sequência foi realizada a sessão para eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa. Quem acompanhou e mostra para a gente foi a repórter Maria Helena Salles. A eleição para presidente da Assembleia Legislativa foi realizada logo após a cerimônia de posse dos 40 deputados eleitos. O parlamentar mais antigo e com maior número de legislaturas, deputado Padre Pedro Baldiceira, presidiu a primeira sessão preparatória da 20ª Legislatura do Parlamento catarinense, tendo como secretários os dois outros deputados com maior número de legislaturas, Marcos Vieira e Júlio Garcia. Por meio de um acordo prévio, foi registrada apenas uma candidatura para o cargo, a do deputado Mauro de Nadal, do MDB. O primeiro a votar foi o presidente da sessão. A votação é nominal. Cada parlamentar se dirigiu ao microfone de à parte para declarar o voto. Os votos foram computados pelo deputado Júlio Garcia e, em seguida, o deputado Padre Pedro Baldiceira fez a leitura do boletim com o resultado da votação. O deputado Mauro de Nadal foi eleito com 38 votos. Os deputados Ana Campanholo e Sargento Lima não votaram no parlamentar. Logo em seguida, o deputado Mauro de Nadal ocupou o assento da presidência e se pronunciou, destacando a construção de uma candidatura única para a harmonia e independência do Parlamento. Que todos nós estejamos irmanados para construir uma Santa Catarina melhor, para honrar e orgulhar o voto de cada um e cada uma, que conferiram a nós o mandato e a responsabilidade de fazer um trabalho de excelência por eles e pelo nosso Estado catarinense. Nesta linha, quero convidar a todos para que juntos sejamos capazes de construir uma grande legislatura. O deputado Mauro de Nadal tem 51 anos e é natural de Caibi, oeste de Santa Catarina. É casado e tem duas filhas. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume o comando do Parlamento Estadual. O primeiro mandato como presidente foi de um ano em 2021. Mauro de Nadal é formado em Direito, cursou a Escola da Magistratura e tem especialização em gestão pública. Foi prefeito de Cunha por ano, extremo oeste catarinense, por dois mandatos consecutivos. No primeiro, tinha 27 anos. Está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar deve permanecer por dois anos à frente do Poder Legislativo Estadual. A seguir, a eleição da mesa diretora da Assembleia. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora desta quinta-feira. Agora o assunto é a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Veja como ficou a composição. Já eleito como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal abriu uma nova sessão preparatória para a eleição dos demais membros da mesa diretora. O novo presidente comandou os trabalhos com o apoio dos deputados Júlio Garcia e Marcos Vieira. Foi registrada uma única chapa para a disputa, eleita com 37 votos. Apenas os deputados Ana Campagnolo, Gessé Lopes e Sargento Lima não aprovaram a formação. O presidente Mauro de Nadal votou primeiro. Em seguida, o deputado Marcos Vieira fez a chamada dos demais parlamentares, em ordem alfabética, para a votação no microfone de a parte, de forma nominal. O deputado Júlio Garcia ficou encarregado de anotar os votos declarados. Foram eleitos o deputado Maurício Scudillac, do PL, como o primeiro vice-presidente da Casa. O deputado Rodrigo Minoto, do PDT, como o segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, foi eleita a primeira secretária. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, vai ocupar o cargo de segundo secretário da mesa. Já o terceiro secretário será o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. O cargo de quarto secretário ficou com o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Encerrada a votação, o presidente Mauro de Nadal convocou a primeira sessão ordinária para o início dos trabalhos do ano legislativo, que será realizada nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. A tradicional mensagem do governador, que pela Constituição, marca o início do ano no parlamento catarinense, está marcada para a tarde da próxima terça-feira. Encerrados os trabalhos, o novo presidente da Casa concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas. A primeira entrevista coletiva do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, foi realizada na sala de imprensa do parlamento, logo após a definição da nova mesa diretora da casa. Nadal respondeu perguntas de jornalistas de vários veículos de comunicação. Falou sobre as conversas realizadas com parlamentares e bancadas para chegar ao consenso na eleição da mesa. E também falou sobre quais devem ser as prioridades daqui para frente. Primeiramente, nós fazermos uma análise de todos os projetos que aqui estão na casa. Chamarmos todos os nossos partidos através dos seus líderes para discutirmos aquilo que é o interessante para o parlamento, na sua organização interna, proporcionando a todos os deputados brilho na atividade do seu dia a dia. Então, esse é o foco neste início. Nós temos que fazer os ajustes necessários para que todo deputado possa exercer na plenitude o seu mandato. Então, os primeiros movimentos aqui na casa vai ser justamente na organização interna do parlamento e na participação efetiva de todos os deputados nesta belíssima construção que faremos nesses dois anos. O novo presidente falou ainda sobre as definições acerca do comando das várias comissões do parlamento, incluindo as comissões de finanças e de constituição e justiça. Todas as comissões aqui da casa são importantíssimas. É claro que algumas são mais disputadas pelas bancadas. O que nós temos hoje é um processo de encaminhamento, mas não um processo de nomes. Então, já vieram interesses em participar dessas comissões de vários partidos. O que vai valer de agora para frente é fazer este encaminhamento e este acerto entre todos os deputados com suas bancadas para que todos possam ter oportunidades de trabalharem, de exercer o seu mandato através das comissões. E nós temos uma composição que satisfaça a vontade de todas as bancadas aqui da casa. Mauro de Nadal também foi questionado sobre a reforma administrativa que o governador Jorginho Melo pretende fazer, inclusive com mudanças na estrutura das secretarias de Estado. Não temos nenhum encaminhamento, nenhuma sinalização oficial por parte do governador Jorginho Melo, mas a casa, já através de conversas com os colegas deputados, já tem um entendimento de que este é o momento para convalidarmos aquilo que foi a proposta que fez com que Jorginho Melo fosse o vitorioso. Então, este é o momento dele. Claro que dentro de um processo de legalidade nós vamos ter uns olhos bem criteriosos nesta construção do projeto que vem para cá, mas a essência do projeto tem que prevalecer a vontade que eu elegei o governador de Santa Catarina. E é isso, gente. Por hoje é só. Daqui a pouco tem Conecta com o Paulo César, o PC, e a Patrícia Schneider, a parte. E na sequência, a sessão ordinária ao vivo aqui pela TVA. Bom dia para você!